Fala galera! Trazendo aqui pra vocês mais um vídeozão no canal E no vídeo de hoje eu estou aqui pra poder ensinar pra você Como fazer a troca da coifa e da bolinha de câmbio do Civic Manual Pra você que não sabe, o meu Civic Geração 8 é manual E chegou a hora de eu trocar aquela bolinha de câmbio E principalmente a coifa que já está bem rasgada Bom, depois da vinheta a gente vai lá pro possante Pra começar a fazer essa troca Vamos lá! Pois é galera! Como eu falei pra vocês aí logo no início do vídeo No vídeozão de hoje Eu vou ensinar vocês a fazer a troca dessa bolinha de câmbio E desse carinha aqui ó Que é a famosa coifa, tá? Esses dois itens aqui eu comprei direto pelo site da Magazine Luiza Eles saíram com o custo da bola de câmbio de R$170 E a coifa de R$52 Já com o frete incluso, tá galera? Eu sei que se der uma pesquisada aí Você consegue encontrar mais barato esses itens Mas como eu já tinha um crédito em espera lá no site Eu acabei efetuando a compra direto pelo site da Magazine Luiza, tá? Então eu deixo a dica aí pra vocês Pra você que está querendo comprar essa bolinha de câmbio Ou até mesmo a coifa No mercado livre sai muito mais barato E além do mercado livre Eu também já vi em diversos sites Como AliExpress, Shopee O preço da bolinha de câmbio é muito mais em contra, tá? Não compre direto aí pelo site da Magazine Porque está bem caro É como eu falei pra vocês Eu comprei porque eu já tinha um crédito ali Que eu não estava conseguindo utilizar E aí depois eu consegui fazer essas compras aqui Pra mim poder fazer a troca lá no Civic Mas antes da gente estar indo lá no carro Fazer a desmontagem E eu trazer vocês aqui pra bancada Pra gente fazer essa troca da coifa Fazer tudo no padrãozinho ali Pra deixar o mais perfeito possível Eu vou fazer os pedidos que eu sempre faço pra vocês Em todos os vídeos aqui do canal Se você é novo por aqui Por favor se inscreva Quando você se inscreve aqui no canal do Autotec Você não ajuda somente a mim Mas também ajuda outras pessoas Que estão atrás de informação em cima Do Civic Geração 8 Pra você que é novo por aqui e não sabe O canal do Autotec é um canal especializado E com conteúdo focado em cima do Civic Geração 8 Então me dá essa oportunidade Conheça o canal Dê uma olhadinha nas nossas playlists Eu garanto pra você que tem muito conteúdo Show de bola com muito ensinamento Pra você aprender aí do outro lado E olha, pra você que já é o nosso inscrito Muito obrigado aí pela sua inscrição Você não tem noção do tanto que você me ajuda Quando você se inscreve aqui no canal Quando você curte os vídeos E principalmente quando você compartilha Quando você faz esse processo Você me ajuda muito E é como eu falei Não somente a mim Você também vai estar ajudando outras pessoas Que estão procurando aí informações Em cima do Civic Geração 8 Eu peço por favor que você continue fazendo Da maneira que você faz Curtindo, assistindo nossos vídeos Comentando E se possível compartilhando Desse jeito É como eu falei Você não ajuda somente a mim Você acaba fazendo parte da rede de ajuda Que a gente está montando aqui no canal E olha Pra você que está querendo conhecer um pouquinho mais Dos bastidores do canal Ou até mesmo Entrar em contato comigo Pra retirar a sua dúvida Eu deixo aí o convite Pra você me seguir aqui no Instagram É exatamente esse nome Que está aparecendo aqui no cantinho da tela Eu peço por favor que você me pesquise Lá no Instagram E pode seguir Tá vendo esses itens Que eu estou mostrando pra vocês aqui em vídeo Eu já mostrei em primeira mão Pro pessoal Lá no Instagram Então eu sempre acabo soltando lá no Instagram Conteúdo em primeira mão Pro pessoal que me acompanha lá E depois eu trago aqui pro canal Um formato de vídeo Lá no Instagram É onde a gente bate um papo É um pouco mais descontraído A gente foge um pouco desse assunto de carro Então está feito o convite aí pra você, tá? E olha Se você mandou a sua pergunta E eu ainda não te respondi Eu peço por favor que você tenha um pouquinho de calma Paciência Eu dou uma atenção pra todo mundo Que entra em contato comigo Mas Conforme a minha disponibilidade Então se você mandou a sua pergunta Espera um pouquinho aí Que já já eu estou te respondendo, tá? Bom Os recados do início Já estão pedidos aqui nesse vídeo Então agora Bora lá pro possante Aprender a fazer desmontagem Da coifa E retirar a bola de câmbio Depois A gente vai voltar aqui Pra bancada Pra gente fazer Toda a montagem Daquela parte da coifa Pra deixar tudo direitinho E eu vou mostrar pra vocês Passo a passo Como que a gente vai fazer isso Material que a gente vai estar utilizando Galera Pra poder fazer a desmontagem Zero material Eu vou mostrar pra vocês Agora pra poder fazer a remontagem Da coifa A única coisa que a gente vai estar utilizando É essa presilha aqui, tá? Esse daqui é aquele famoso Enforca gato Eu conheço como fita Mas tem vários nomes Então a gente vai estar utilizando Esse carinha aqui, tá? Se você for estar comprando Essa fitinha aqui Eu recomendo que você compre aí A que tem de 10 a 15 centímetros Nesse rabichinho aqui, tá? Por que, galera? Ela tem que ter um pouquinho Desse rabicho aqui Pra gente conseguir dar a volta Naquele anel Que vai preso Embaixo da bola de câmbio Se você comprar uma muito curta Você não vai conseguir Fazer com que ele tenha Uma pressão Na hora da gente puxar ali E se você usar duas, né? Por ela ser muito pequena E você usar duas Pra poder fazer o amaril Isso daí Ele não fica muito legal Por quê? A gente vai ter duas cabeças aqui, ó Que é as que travam, né? E ali na hora que a gente for mexer Pra engatar a marcha na coifa Ela vai ficar marcando E é perigoso Acabar rasgando ali Essa parte da coifa Que é um pouquinho delicado Então eu recomendo Que você compre aí Uma que tem aí Em torno dos seus 10 a 15 centímetros Tá excelente Já dá pra gente fazer o que precisa Bom, de material É isso daí E além das peças, né? Mas agora Bora lá pro carro Começar a fazer essa desmontagem Eu vou ensinar pra vocês Passo a passo Como a gente vai fazer a troca E a remontagem Vamos lá Galera Aqui pra gente poder fazer a retirada É bem simples, tá? Todo acessório que você tiver Em volta dele aqui Você retira Assim como eu tenho um aqui E agora A gente vai fazer a primeira coisa, ó Pegando nesse anelzinho Aqui de baixo, ó Como vocês podem ver, ó Ele tem um acabamento, né? Que interliga Essa capinha preta Que é a coifa A bolinha de câmbio, tá? Pegando por esse anelzinho De baixo A gente vai puxar ele pra baixo, ó Puxei ele pra baixo, ó Você pode notar Que ele já saiu aqui, ó Ele já tá desacoplado Da bola de câmbio Agora Na bola de câmbio A gente vai fazer isso, ó A gente vai girar ela A gente vai girando ela, ó Até ela soltar, tá, galera? Quando ela ficar molinha Desse jeito aqui Que vocês estão vendo, ó Pronto Já soltou a bola de câmbio Já tá aqui na minha mão, tá? Essa daqui é a minha bolinha De câmbio original Isso daqui é o que aconteceu com ela, tá? Ela solta Essa parte aqui da borracha Isso daqui é muito comum Acontecer, tá, galera? Isso daqui acontece Na maioria aí dos carros Que eu já vi Acontece isso daqui E além disso Ele solta Esse acabamentinho aqui de cima Eu lembro que na época Que eu peguei o carro Eu colei com super bonde Esse acabamento aqui Mas vamos lá Então essa daqui A gente já eliminou, tá? A gente já retirou ela Eu vou tá deixando ela aqui No cantinho E agora a gente vai retirar Essa parte aqui Por completo, tá, galera? Se você colocar o dedo, ó Aqui por dentro Você vai sentir Que aqui tem tipo de um relevo Aqui dentro, ó Dessa parte Aqui agora É bem simples, tá, galera? Com o dedo, ó Eu vou colocar Aqui por dentro, tá? E com esse outro Eu seguro aqui E eu vou puxar ele pra cima, ó Puxei ele pra cima Pronto Já desmontei por completo, ó A parte que é onde A gente vai trabalhar Pra poder retirar Essa parte da coifa, tá? Então agora A gente vai lá pra bancada Pra gente instalar O paninho novo da coifa E depois Por último Tá colocando a bolinha nova De câmbio Aqui nessa parte Aqui do ferrinho Aonde segura Pra gente mudar as marchas Vamos lá Bom, galera Como vocês estão vendo Eu já cheguei aqui na bancada Já tô com o material Que eu vou estar utilizando aqui, tá? Já, já eu vou mostrar pra vocês Mas O que a gente vai trabalhar Em específico É somente nessa parte da coifa, tá? E eu trouxe aqui, ó A bolinha de câmbio Pra gente dar uma olhadinha melhor, né? Aqui na claridade Galera Isso daqui é uma coisa Que todas acontecem, tá? Esse descascado aqui Da borracha, ó Esse descascadinho Da borracha E os desgastes laterais, né? Da pintura E tudo mais Isso daqui é normal acontecer, tá? Eu vou pegar parâmetro De comparação Pra gente poder dar uma olhadinha aqui A nova Que eu comprei Com a original Que tava no carro, ó Como vocês podem ver aqui, galera, ó Mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma De pintura De tamanho De peso Tudo a mesma coisa, galera Os mesmos encaixes, ó Tudo igualzinho A única diferencinha Que eu notei aqui É no tamanho Das letras, né? Essa daqui É a primeira linha E essa daqui É a original Você consegue notar Que pelo tamanho Das letras Esse daqui É um pouquinho maior Esse daqui Já é um pouquinho Mais bem detalhado E tudo mais, né? Mas é porque É o original, tá, galera? Mas isso daqui É uma coisa Que não me incomoda Então Essa parte Já tá finalizada Agora A gente vai se concentrar Em fazer a desmontagem Desse carinha aqui Bom, galera Pra poder fazer a desmontagem Desse carinha aqui, tá? A gente vai começar Fazendo a primeira coisa Que é virando ele aqui, ó Lembra aquele anelzinho Que a gente desceu Pra poder fazer a retirada? Ele tem uma presilha Em volta dele aqui Que prende, né? O pano A essa partezinha aqui Desse anel, tá? A gente vai cortar A existente aqui Vai retirar Pra gente poder liberar Essa parte do anelzinho aqui Nesse momento Se você tiver Um alicatezinho de corte Já vai te ajudar Bastante, viu? Ó Então aqui Eu acabei de fazer O corte Da presilha, né? Que tava prendendo O anelzinho aqui E agora Eu viro ela aqui de novo, ó E eu só vou Puxar ela aqui, ó Pronto, ó Acabei de fazer A retirada Do anelzinho De acabamento Que vai Aqui em cima Dessa parte aqui Do câmbio, tá? Da bolinha de câmbio Então agora Eu vou retirar aqui Vou deixar ele aqui No cantinho A gente ainda vai Utilizar ele Pra poder fazer A montagem Na coifa nova, tá galera? Agora A gente vai continuar Trabalhando Aqui nessa parte de baixo Nesse momento aqui A gente vai estar Utilizando uma chave torque Pra poder retirar Esses quatro parafusos Que nós temos Aqui na ponta, tá? Como vocês podem ver, ó Nós temos Um aqui Um aqui Outro aqui E aqui embaixo Como eu falei pra vocês A gente vai estar Utilizando, ó Uma chave torque Tá? Esse daqui É o tamanho T10 E aí a gente vai Vim aqui E vai retirar Todos os parafusos Bom galera Como vocês estão vendo Eu já retirei Todos os parafusos Aqui, tá? Agora Eu vou simplesmente Empurrar ele De cima Aqui pra baixo Fiz isso daqui Pronto Já soltei Do acabamento Vou deixar o acabamento Aqui no canto E aqui Nós temos Um suporte Que é o que segura Ela Junto aqui Dessa parte Do acabamento Tá? Aqui como vocês Podem ver Ele é grampeado Tá? Então eles grampeiam Essa parte aqui Pra que ela não Fique solta Tá? Eu não gosto De fazer isso Tá galera? O que eu vou fazer Aqui na nova É simplesmente Passar uma fita Dessa daqui Em volta De toda a estrutura E puxar Eu vou ver Se ele vai ficar Bem firme Se por acaso Ele soltar Aí a gente Vai grampear De novo Isso daqui Mas eu acredito Que com a cinta Vai segurar Beleza Tá? Bom Vamos lá Eu vou fazer A retirada Aqui desses grampos Pra gente Poder fazer A retirada Dos grampos A gente vai Estar utilizando Uma chavinha De fenda Essa daqui Que tem a pontinha Fina A gente vai Estar inserindo Ela Entre O grampo E essa parte Do acabamento Como vocês podem ver Bem simplesinho De ir soltando Então eu vou Estar fazendo Isso daqui Em toda a extensão Dessa peça E eu já mostro Pra vocês Isso finalizado Galera Como vocês estão vendo Aqui Eu já retirei Todos os grampos Aqui agora Muito simples Com os grampos Já retirados A gente simplesmente Retira aqui Essa parte Da coifa antiga E a gente tem O suporte dela Aqui Que é o que fixa Ela nessa parte De baixo Agora eu vou colocar Esse carinho aqui De canto Que isso daqui É descarte E agora a gente Vai se concentrar Na montagem Da nova coifa Bom galera Como vocês estão vendo Aqui A gente já retirou A coifa antiga E agora a gente Vai montar Essa nova A primeira coisa Que a gente vai fazer Aqui É virar ela Pelo avesso A gente vai deixar Ela exatamente Dessa maneira Aqui Que vocês estão vendo Por que galera A gente vai passar Essa parte Do anelzinho De fora Pra dentro Pra depois Na hora que a gente Conseguir Fazer aquela virada Ela ficar com o acabamento Pra parte De dentro Então aqui galera Eu estou pegando Aquela parte Do fundo Do anel Como vocês estão vendo Aqui Não é aquela parte Que encaixa Nessa daqui Da bolinha de canho Com essa parte Aqui já colocada Já passada Aqui A gente pode ver Que ela está fazendo O desenho Perfeito Aqui Agora A gente vai pegar A cinta E passar Aqui em volta Que é aquela Fitinha Hanerman Que eu falei Pra vocês Dessa maneira Aqui galera Eu faço Aqui esse Anelzinho Coloco por cima E venho Puxando Prontinho Galera Dessa maneira Eu já consegui Prender Aqui 100% Aqui Nesse ponto Você puxa Ela um pouquinho Até realmente Ficar bem Preso Ficou preso Você está vendo Que ela não vai sair Daqui Você pode ver Que ela faz Tipo de uma borda Quando a gente Pressiona ela Então aqui Ela já está 100% fixa Com essa parte Agora eu vou cortar Aqui o excesso Então peguei Aqui Pronto Cortei o excesso Aqui a gente Já fez a instalação Da nossa parte Da fixação Da bolinha de acabamento Que vai junto Lá na bolinha de câmbio Nesse momento A gente já pode Virar Essa parte Da coifa Ela é um pouquinho Dura mesmo Para a gente Fazer a virada Porque está novinho Está tudo muito duro Então aqui Como vocês podem ver Ficou com o acabamento 100% Perfeito Lembra que eu falei Para vocês Daquela pontinha Para não ficar Aparente Como vocês podem ver Está tudo Show de bola Tudo bem escondidinho Então essa parte Aqui Já está 100% Concluída Que é a parte Do acabamento Onde encaixa Aqui Nessa parte Da bolinha de câmbio Então agora A gente vai Simplesmente Prender A parte de baixo Junto aqui Desse anel Que é o que segura A parte de baixo Da coifa Ao acabamento Aqui galera Também não tem segredo A gente vai Simplesmente Posicionar ele Nessa parte Aqui ó Como vocês estão Vendo Ele não tem Uma posição Correta Tá galera Para ficar Aqui Como vocês Podem ver Aqui ó O meu Eu já consegui Posicionar Aqui mais ou menos E agora Eu vou passar Uma fita Renerman Em volta Dele aqui Para poder Segurar ele Aqui Galera Eu consegui Verificar aqui Que a fita Ela não vai Ser eficiente Para segurar Essa parte Aqui do acabamento No lugar Então para isso A gente vai ter Uma alternativa Que é Estar passando Um pinguinho De cola Super Bonder Para estar Fixando ela No lugar Então eu já estou Aqui com a minha Colinha Super Bonder Para mim estar Colando a coifa Até o seu acabamento Galera Como vocês estão Vendo aqui Aqui agora Não tem mistério É passando Super Bonder Aqui E a gente vem Deslizando ela E colando Em cima Da onde a gente Está passando Super Bonder A gente tenta Colar isso Aqui de uma Vez Só Para que ele Não fique Perdendo a aderência A gente vai Fazer isso Em toda a extensão Dela Então aqui Mais um ponto Eu vou estar colando Tudo isso daqui E eu já mostro Para vocês Finalizado Prontinho galera Tudo 100% Colado Já Como vocês Podem ver Aqui Já está Tudo coladinho Cada um No seu pontinho Aqui Cada um No seu canto Agora A gente vai Simplesmente Passar Essa parte Do anel Aqui por dentro E aqui A gente vai Pressionar ele Como ele está Novo Ele tem Costume de Enrugar um Pouquinho Aqui nessa Ponta Isso é Normal Tá pessoal Aqui A gente vai Pressionando ele Até que ele Passe por completo Lá para fora E lembrando Que aqui Tem uma posição Correta Para a gente Conseguir pegar As quatro Furações Então aqui A gente vai Simplesmente Colocando E agora Realmente Pressionando ele Em volta Para que ele Caiba Nessa parte Do acabamento Novo Aqui o meu Eu já consegui Colocar ele Aqui Então aqui Eu já consegui Colocar ele Com um pouquinho De pressão Aqui E aqui Depois A gente vai Retirar Essas rebarbas Aqui do acabamento Tá galera Mas Primeira coisa Que a gente Tem que fazer É parafusar Ele aqui No lugar Então agora Eu vou voltar Com os parafusos Aqui Para me deixar Ele fixado Aqui nesse ponto Como vocês Podem ver Aqui galera Já parafusei Os dois Primeiro E aqui Ele está Com essa parte Levantada Agora É a parte Que eu falei Para vocês Que é mais Chatinha Por aqui A gente vai Empurrando Ele Com a capa Para fora E sempre Dando uma Puxadinha Mas não Muito forte Para não Arrancar a capa Então aqui Agora É ir deslizando Ela para fora Para que ele Consiga Ficar Exatamente Com as Furações Aqui 100% Para ficar Exatamente Dessa maneira Como vocês Estão vendo Aqui Agora Eu vou Simplesmente Pegar E começar Parafusar Aqui Esse restante Prontinho Pessoal Como vocês Estão vendo Quatro Parafusos Já colocaram No lugar E se a gente Olha aqui Por essa parte De cima 100% Montado Já está Tudo colocadinho No seu canto Essa parte Aqui galera Ele sempre tem Costume de dar Um vão Mas isso Vocês não Se preocupem Agora É hora De a gente Acertar Essa parte Do anel Vocês lembram Que eu Prendi Ele Lá E aqui Agora Eu simplesmente Tenho que Virar Ele Por que Galera Se eu Colocar Minha bola De câmbio Exatamente Desse jeito Agora Olha como Que ele vai Dar o encaixe Então Ele vai Ficar com A peça Reta E a bola De câmbio Torta E o certo É assim Galera Eu notei Aqui Que só Girando Ela Eu não Ia Conseguir Virar Então Como eu Tenho Aqui Outras Cintas Eu fiz O corte Daquela Que veio Para mim Está colocando Uma nova Aqui no lugar Eu já Posicionei Ele aqui Na posição Correta Para mim Está colocando A bolinha De câmbio E aqui Agora Eu só Vou colocar Essa cinta Nova E já Era Galera Só empurrar Ele aqui Para fora Pronto Tudo Instalado Novamente E aqui Pronto Bolinha Do câmbio Já com Essa parte Aqui do anel Da maneira Correta Que ela Tem que Ficar Então É exatamente Desse jeito Que a gente Faz a troca Nessa parte Da coifa Agora A gente Vai lá No carro Refazer A montagem Dela Lá No veículo E deixar Ela aí 100% Já colocado Lá no Poçante Vamos lá Bom galera Como vocês Estão vendo Já estamos De volta Aqui no veículo Já trouxe Aqui a coifa Nova A bolinha De câmbio Nova Vou estar Deixando ela Aqui no cantinho Primeira coisa Que a gente Vai fazer É reencaixar Essa parte Aqui do Acabamento De volta Aqui desse console Central Então aqui Agora galera A gente vai Simplesmente Pegar Deslizar Ela aqui Lembrando Seguindo o mesmo Acabamento Da borda Coloquei Aqui Coloca Essa parte Do anel Já aqui Para baixo Já vou Pressionando Ele aqui E aqui Eu encaixo Coloquei Encaixou Ele aqui No seu cantinho Tudo Belezinha Já está Tudo preso Estou vendo Que não tem Nada levantado Aqui Já está Tudo beleza Agora Eu vou Pegar A bolinha De câmbio E vou Simplesmente Rosquear Ela de volta Em cima Da rosca Que nós temos Aqui nesse pino Então aqui Galera Para não Ficar me Atrapalhando Essa parte Aqui do anel Eu empurro Ele bem Aqui para baixo Com a mão Eu seguro Ele aqui E com a outra Eu venho Aqui Só rosqueando A bolinha De câmbio De volta Aqui no ferro Quando eu Vi que ela Já ficou Bem firme Aqui Já está Bem dura Já está Tudo Belezinha No seu Ponto Aqui Agora sim Agora já está Belezinha Agora eu só Venho aqui E coloco De volta Essa parte Do anel Para ele Poder encaixar Aqui Pronto 100% Encaixado Aqui eu dou Um ajustezinho Final Para ele ficar Reto Ficar no padrão Aqui Prontinho Galera Aqui eu já Tenho Essa parte Aqui minha Já remontada Tanto com A bolinha De câmbio Nova Quanto com A coifa Nova Então aqui Já está 100% Essa parte Aqui galera Desse desenho Aqui Com o tempo Da utilização Ele vai ficando Um pouquinho Mais largo E aí ele vai Pegando Esse formato Aqui Para ele ficar Com esse desenho Mais bonitinho Mas isso Agora é Com o tempo De utilização Ele vai Amolecendo Essa parte Do tecido Mas aqui Já está 100% Tudo montado Tudo presinho No seu lugar Se você tiver Algum apetrecho Você volta Ele aí Para o seu Canto De onde Ele é E aqui Já está Show de bola Prontinho Galera Dessa maneira Que a gente Faz a troca Da coifa E da bolinha De câmbio Aqui no Civic Manual Bom galera Então esse daqui Que foi o videozão De hoje Espero muito Que esse vídeo Seja útil Para você Poder executar Em seu veículo E olha Por essa dica Eu acho que vale O seu like E principalmente A sua inscrição Se inscreva no canal Não perca Os próximos conteúdos Que ainda vão vir Aqui no canal E a gente se vê Num próximo vídeo Aqui no canal E aí E aí E aí